Oi, meninas! Olha eu aqui de novo. Hoje eu vim aqui dar dica pra vocês, né? Pra tá confeccionando esses lacinhos aqui, pra tá colocando sapatinho, tiarinha, né? Creio que muitos já sabem fazer, mas eu vim trazer umas dicas. Eu tô aqui com gorgurão, né? Eu comprei essas fitas fechadas aqui de gorgurão, porém, eu comprei só a fita larga, né? Que tem aproximadamente aí, ó, três e meio, quase quatro, né? Agora eu não sei dizer pra você a numeração, deixa eu ver aqui. Tô com o negocinho dela aqui. Onde que olha? Ah, não tem uma numeração não, tem só o tamanho, né? Dela, a cor. Mas a numeração não tem, mas é a fita larga, né? Ó, de aproximadamente três e meio. Muitas meninas compram a fita do gorgurão larga e compram aquela mais fininha, porém, eu não quis comprar a mais fininha, né? Eu falei que eu achei que seria desnecessário comprar, e aí eu fiz essa dica e falei, vou mostrar pras meninas. Aqui, meninas, eu cortei elas, né? Isso aqui já é uma outra cor. Eu cortei ela, a fita, tá vendo? E já selou. Como que eu cortei e selou? Com o ferro de solda, né? Esse daqui, ó. Vou mostrar esse aqui, porque as meninas pediram da outra vez no outro vídeo que eu gravei, ó. E aí, conforme você já corta, ele já sela. Aí, eu cortei da largura, que é a fita mais fina, com aproximadamente um centímetro, ó. Aproximadamente um centímetro, que serve pra fazer o meio, né? E aí, você consegue cortar vários, ó, na mesma fita. Vamos supor, você pega aí um tamanho de uns 10 centímetros, não sei, né? O tamanho que você achar. E aí, você consegue cortar e fazer vários, ó, pra fazer o meio desse laço aqui. Tá vendo? Ó, consegue fazer um, dois, três. Consegue fazer quase três, né? Desse meio aqui. Então, se você tem um ferro de solda, uma régua de alumínio, acho que, assim, e quer economizar, você consegue fazer esse meio aqui, né? Com o ferro de solda. Yara, mas eu não tenho o ferro de solda. Você tem o isqueiro, né? O isqueiro, que serve pra selar fitas? Tenho. Então, você vai cortar, mais ou menos, aí, o tamanho que você quer, né? O da fita larga, eu vou mostrar aqui como eu faço também. Ó, esse aqui, ó, eu fiz sem o ferro de solda pra mostrar pra vocês, tá? Então, aí, você corta aí um tamanho... Eu corto sempre aproximadamente uns quatro centímetros, tá? Uns quatro a cinco centímetros. Pra sobrar, pra me ajudar na hora de trabalhar. Então, ó, eu corto assim, né? E aí, eu dobro no meio, pra facilitar aqui, ó. Dobro no meio e marco desse jeito aqui. E corto. Tá? E corto aqui. Isso aqui que eu tô ensinando é com o gorgurão, mas você pode também fazer, sabe com o quê? Com a fita de cetim, tá bom? Aí, você vai pegar o seu isqueiro e você vai selar aqui na parte onde cortou, aqui e aqui, tá? Você vai selar ele assim, ó, só pra não desfiar. Aí, você vai dobrar de novo. Com aproximadamente um centímetro, você vai dobrar... Né? E marcar. Lembrando que essa parte onde eu cortei e selei, eu deixo ela assim, ó. Porque pra dar um centímetro, tem que deixar mais ou menos assim, tá vendo, ó? Uma bordinha. Então, eu marco bem aqui, dobro, deixo mais ou menos um centímetro, né? Assim, ó. E aí, eu pego a cola de silicone... Aqui, ó. Pego a cola de silicone, passo nessa parte aqui, ó. Onde ficou menorzinha, né? Pra dobrar. É no lado onde eu selei, né? Passo ali a cola de silicone. Não muito, tá, menina? Só uma quantidade boa pra prender e segurar. E deixa colando aqui. Ah, Yara, mas se comprar é melhor, já vem no tamanho certinho. Sim, meninas, mas eu queria o quê? Economizar dinheiro, né? Porque se você compra uma peça fechada de uma cor, e aí, de um tamanho, compra outro, você já gasta. Dá pra comprar separado? Dá pra comprar separado, né? Mas se eu posso economizar, caixar um jeito de economizar e fazer, melhor ainda, ó. Aí, ele ficou com aproximadamente, ó, um centímetro, tá? E agora, Yara, qual o tamanho você recomenda, corta, pra fazer os laços para os sapatinhos? Fica nesse tamanho aqui, ó. Já disse em alguns vídeos, né? Esse laço fica com aproximadamente, ó, seis centímetros. É o mesmo tamanho que eu faço pra tá fazendo de cetim. Então, eu corto, gente, aproximadamente 14 centímetros da fita, né? Aí, eu corto, selo as pontas pra não desfiar, né? Selo as pontas. E agora, eu vou mostrar aqui pra vocês como faz o laço. Eu dobro no meio, marco. Marco bem aqui, né? Tem artesãs que passam o isqueiro aqui, mas eu não sinto essa necessidade de passar, tá? Igual, eu vou repetir de novo. Esse mesmo processo que eu faço, eu faço também com as fitas de cetim, tá bom? Eu até, às vezes, já corto com ferro de solda e já sela também. Deixa eu mostrar uma aqui pra vocês, ó. Essa fita azul de cetim. Olha lá, já cortou e já selou, né? Aí, eu corto pra fazer... Na fita de cetim, eu não tenho no azul, tenho no preto, ó. Eu corto ela no tamanho aqui, ó. Da fita, da largura da fita, eu já corto e selo com a fita... Com o ferro de solda um centímetro, tá vendo? Essa largura aqui já dá certinho pra mim colar... Deixa eu mostrar aqui. Colar na fita de cetim, ó. Deixa eu pegar esse que tá pronto, só pra eu pôr aqui pra vocês verem, ó. Dá pra colar atrás e aqui, ó. Assim, tá vendo? Aqui tá um pouquinho espaçoso, porque a de gorgurão é mais larga do que a de cetim, quando você faz, né? Mas dá o tamanho certinho pra você colar aqui atrás. Ó, assim, entendeu? Então, ó, já cortou e já selou, tá? Na fita de cetim. O mesmo tamanho pra você fazer o laço. Então, vamos lá. Vamos fazer o lacinho aqui. Dobrei, né? Marquei bem. Já tô aqui com a linha e a agulha e um nozinho na ponta. Aí, eu abro. Eu passo essa perninha passando aproximadamente os meio centímetro da onde eu marquei. Uns meio centímetro. Passa esse lado e o outro lado também, aproximadamente os meio centímetro desse risco que marcou aqui da fita, tá? Aí, depois, ó, você vai caçar um jeito melhor pra você costurar. Nós vamos costurar em cima dessa marcação, desse risco do meio, tá? Então, a primeira, eu vou de cima para baixo. Aí, eu volto. Uma barriguinha. Duas barriguinhas. Tá vendo? Desço. Terceira barriguinha. Então, eu procuro fazer isso aqui no lacinho. Deixa eu puxar aqui, ó, pra deixar a linha pra vocês verem. Pra ficar um lacinho bem bonitinho. Três, eu falo três barriguinhas, que é essa, essa e essa. Quando você puxar, ela vai ficar aquelas ondinhas, né? Assim. O gorgurão, meninas, eu confesso pra vocês, ele é bem duro, né? E assim, é... Se você não marcar certinho essas barriguinhas, o laço fica meio que torto. Isso também funciona, né? Pro laço de cetim. Aí, você vai puxar eles aqui, ó. Vai puxar, tá? Depois, você arruma no final. Puxa, segura. Eu dou umas duas enroladas. Desse jeito, tá? E arremato aqui atrás. Aí, você arremata do jeito que você achar melhor, tá bom? Então, tem uma linha que eu quero provar ainda, né? Quem me mandou foi a Andréa Garcia. Que ela é uma linha mágica, né? Você diz que enrola na fita, puxa. Ela já meio que arremata sozinha. Eu ainda não encontrei aqui. Tem uma lojinha ali. Eu ainda não fui lá olhar. Mas eu vou lá olhar pra ver se tem dessa linha. E aí, depois, ó. Você vai puxar aqui levemente pra arrumar. Tá vendo, ó? Olha lá. Já ficou. As barriguinhas que eu digo é essa aqui, ó. Uma, duas, três. Tá vendo? E é assim que fica. Ó. Eu já vou mostrar aqui também pra vocês como eu faço pra colar na tiarinha, tá? Tem muitos meninos que me perguntam como faz pra colar. Então, ó. Depois que você fez aqui esse lacinho, você pode pegar esse aqui, tá? O que você fez lá, eu uso a cola instantânea, tá? E aí, você enrola aqui, tá? Eu já vou colar esse aqui pra mostrar pra vocês. E aí, eu vou fazer um outro no laço pra vocês verem como é que vai ficar. Eu estou usando essa cola instantânea, porque eu não achei aquela outra tekbond. Gostei dessa cola aqui, ó. Também. Ela é boa, né? Então, ó. Eu vou primeiro colocar aqui um pinguinho. E vou pôr uma ponta aqui, ó. No meio. Dessa forma. Aí, eu vou passar aqui em volta do lacinho, né? Tem gente que usa cola de quente, usa cola de silicone. Fica a seu critério, tá? Eu gosto de usar já a cola instantânea, que já cola bem. Ó. Aí, eu vou passar aqui, ó. Bem na... Assim, ó. E vou colar. Vai sobrar essa borda? Vai sobrar. E eu vou cortar ela. Depois que colou, né? Eu venho aqui, corto. E eu ainda selo assim mesmo. Por mais que vai ficar pra parte de baixo do sapatinho, quando eu colocar, eu ainda selo. Tá vendo? E aí, ficou desse jeito aqui, ó. O lacinho. Um laço bem bonitinho pra colocar nos sapatinhos. Eu não tenho nenhuma aqui ainda pronta pra mostrar. Mas ele fica num tamanho maravilhoso pra colocar nos sapatinhos, tá? E aí, você pode tá aplicando aonde você quiser. Na tiarinha, nas chuchinhas, né? Esses tempinhos eu fiz umas chuchinhas pra oferecer pras minhas clientes. Ó. E agora, eu vou mostrar como eu coloco na... Na tiarinha, tá? Meninas, ó. Tô aqui com a meia de seda, tá? Pra fazer isso aqui, eu corto na meia de seda, né? Aproximadamente uns oito centímetros. Aí, eu espicho, né? Creio que a maioria de vocês já sabe como faz essa meia de seda, né? É... Então, ó. Muitas meninas, pega a meia de seda, já pega o lacinho pronto e já cola aqui, tá? Já cola assim. E já tá pronta a tiarinha. Porém, eu não gosto muito de fazer assim. Porque eu acho que assim não fica tão seguro. Então, como eu faço? Eu pego aqui e passo uma gotinha de cola de silicone aqui no... Opa, essa cola tá tão dura. Aqui no lacinho, na parte de trás, só aqui, ó. Tá? Uma gotinha. E aí, coloco aqui, ó. Assim, a meia de seda. Né? Se você quiser usar a cola de silicone, pode usar. Eu prefiro a instantânea, né? Dou um pinguinho aqui e aqui e já colo. Pra fazer o meio, né? Aí, eu seguro aqui e passo. Aqui na parte da frente. E aqui do outro lado, ó. Ó. Fica assim. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Aqui. Aí, eu vou passar aqui. Cola instantânea. Seguro. Sobrou a bordinha. Vou cortar. E vou selar também. Igual eu falei, eu selo, né? E aí, fica assim, ó. Aí, eu vou ajeitar o laço aqui. Assim, eu acho que fica seguro. Fica mais seguro. Mas, e esse acabamento da parte de trás, meninas? Como que eu faço? Aqui na parte de trás, pra tampar isso aqui. Eu coloco uma etiquetinha. Que quem me enviou foi a Clix Etiquetas. Tá? Essa etiquetinha, ela é bem fininha. Ela é mais fininha do que aquela que coloca no sapatinho, ó. Ela tem aproximadamente um centímetro de largura. Essa que a Clix Etiquetas me enviou. Ela é um tipo fofinha, tá? Tipo um camurcinha. Então, eu gostei de colocar ela na parte de trás do acabamento. Porque daí fica, tipo, fofinho, né? Não machuca a testa do bebê, a cabeça do bebê, né? Aí, fica assim. Ó. Aí, o tamanho dela... De largura. Ela ficou com aproximadamente uns três centímetros. Eu ainda acho muito larga, tá? Então, o que que eu faço? Eu venho aqui e corto um pouquinho a bordinha, tá? Eu corto aqui um pouquinho a bordinha. O contato da Clix Etiquetas vai tá aqui na descrição do meu vídeo, tá? Vou deixar na descrição do meu vídeo o contato da Clix Etiqueta. E aí, com o auxílio da pinça, eu seguro assim, né? Pego a cola de silicone. Aqui eu uso cola de silicone. Então, as duas colas que eu mais uso, cola Tec Bond, né? Cola instantânea. E a cola fria, cola líquida, cola de silicone. Essas duas colas que eu mais uso. E aí, eu vou passar aqui, né? Passei aqui a parte de trás. E aí, eu venho aqui e colo assim, ó. Bem no meinho. Aí, aqui na parte da meia de cedo, eu junto desse jeito aqui, ó. Aperto assim pra colar. E aqui, eu fico segurando, porque a cola de silicone, ela demora um pouquinho mais pra tá colando, né? E aí, aqui atrás vai ficar a sua etiquetinha, né? Pra fazer o acabamento. Tirar o excesso de cola. E é assim que eu coloco que eu faço a tiarinha. Aí, aqui depois você pode arrumar, pra poder bater uma foto bem certinho, né? Caso a mamãe queira desamassar o lacinho, pra arrumar também. E aí, fica desse jeito aqui, ó. A tiarinha. E aí, fica o acabamento aqui, a parte de trás, né? Com o seu logo, com o seu nome. Dá pra fazer essa etiquetinha na fita de cetim? A Clix Etiqueta também faz. Você só fala que você quer uma etiqueta pra pôr atrás dos laços, né? Qualquer coisa, você pode tirar uma foto assim e mostrar pra eles, que eles vão saber como fazer. Porque eles fazem diversos tipos de etiqueta lá, né? A Clix Etiqueta. Então, ficou assim. Assim que eu coloco a tiarinha, tá? Mas se você quiser a opção de só colocar a cola de silicone aqui e colar, fica a seu critério, tá? Mas é assim que eu faço com as tiarinhas de meia de seda. Pra poder ficar mais seguro aqui, tá bom? Aí, ela fica livre ali atrás, né? Porque eu só dei uma gotinha lá no meio só. Ela fica livre desse jeito. Porque tem mamãe que abre aqui assim, ó, pra pôr na cabeça do bebê. Então, fica a critério de cada mamãe, né? E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado da dica, tá? Se vocês gostaram dessa dica, deixa aqui no comentário. Que eu gosto de saber se essa dica ajudou vocês ou não, né? E se vocês tiverem outras ideias, pode deixar nos comentários. Quanto mais meninas a gente ajudar, melhor, tá bom? Então, beijos. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.